Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu tô aqui na cozinha que eu vou tá fazendo uma mega faxina. Gente, vou limpar por dentro de tudo, todos os armários, geladeira. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilha. Gente, vou abrir todos os armários, vou tá limpando. Também quero limpar a geladeira, tá? O fogão. E olha, eu vim mostrar aqui mais perto pra vocês. Quero limpar essas divisórias aqui, ó. Que eu não sei como, gente, mas o negocinho pra chujar. Quero ver se eu organizo, vou tirar o que eu não tô usando também, vou desfazer. Olha aqui, gente, como que tá. Então, por isso que eu preciso organizar tudo, porque já tá difícil de lidar, assim, com essa bagunça, né? Aqui, já tá próximo do dia da gente fazer a compra do mês. Então, já vou aproveitar, já vou limpar, deixar tudo organizadinho. O dia da compra, a gente só chegar e colocar. E vou organizar aqui também, gente. Vou deixar tudo organizadinho, tá? E é isso. Então, aí, bora acompanhar o meu dia, porque eu já vi que eu tenho muita coisa pra fazer. Eu peguei as coisinhas aqui que eu vou tá usando. Aqui, vinagre. Esse cifre cremoso. Aqui eu tenho multiuso. Peguei três paninhos. Também peguei uma buchinha nova, caso eu precise. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Gente, finalizei agora Não, ia jogar água na cozinha Mas não joguei Porque já tá tarde Já começou a escurecer por aqui E aí por isso que eu não joguei Ó Ficou assim Dei uma limpada aqui no meu sofá também E aí na próxima oportunidade Eu jogo água na cozinha Mas limpei bem limpinho Limpei com desinfetante e água sanitária Então ficou bem limpinho Agora eu só vou colocar as almofadas E a manta aqui no meu sofá E foi isso Então foi isso gente Pelo vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima Tchau Tchau